Olá! Boa noite, meus amores! Aqui já é noite, se você estiver me vendo de dia, bom dia, à tarde, boa tarde! Seja bem-vindo ao Cacheando com a Carla, tudo bom? Eu estou bem? Espero que vocês também estejam ótimos, que se considerem barulhos. Vamos lá! O batom que eu estou usando hoje é o da Ruby Rose, a cor 253. Gostaram? E o esmalte é o da DNA Uva. Chique, não? Vamos lá! Hoje eu vim fazer uma resenha bafônica para vocês. Ótima! De um produto excelente. Eu super indico. Eu usei ele três vezes e já estou aqui fazendo a resenha. Então, para eu estar aqui fazendo a resenha em três dias de produto apenas, ele é muito bom, né? Fala a verdade. Porque as minhas resenhas só é ou quando o produto está na metade ou quando ele terminou totalmente. Então, vamos lá! Que produto é esse? Ótima! 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 Ó Para de besteira, menina. Começa o vídeo. Então, este produto da Hidrabel, que eu super indico. Estou só com ele hoje nos cabelos. Estão super soltinhos, definidos, com um pouquinho de frizz que faz parte de nossos cabelos cacheados. Então vamos lá. O que contém neste creme? Maravilhoso. Ele é livre de petrolatos, parafina, óleo mineral e vaselina. Ele é um levin ativador de cachos. Ativa e define os cachos. Cachos definidos e controlados. Óleo de coco, proteína do baobá e quinoa pro. Uso diário para todos os cachos. Crespos. O dia que eu comprei, tinha lá, se eu não me engano, o Crespíssimos, tá? Eu trouxe este daqui. Crespos. E se deu super bem com o meu cabelo. Não estou fazendo merchan. E não estou ganhando nada. Mas Hidrabel está de, ó. Parabéns. Amei este creme, gente. Apaixonado por ele. Eu paguei, se eu não me engano, eu acho que eu deixei no blog, 45 a 47 reais. Vou mostrar pra vocês. Eu espero que tenha refil. Tudo indica que parece que ele tem um refil, né? Porque, ó. Quando nós compramos algo que tenha isso, geralmente tem um refil, né? Às vezes também não tem. Olha. Ele é maravilhoso. Ele contém... Deixa eu ver quantos... Eu não falei quanto que vem, né? Acho que é um quilo. Se eu não me engano. É um litro. Tá? A consistência é essa aqui, ó. Ó. Bem levinho. Passa aqui, ó. Só pra vocês verem que o cabelo absorve rapidinho ele, ó. Viu? E meu cabelo tá seco. Então, vamos falar do benefício de cada componente que tem nele? Parece que o Baobá, eu já falei um pouco dele no Santo Black, Poderoso da Novex, tá? Então, eu vou passar primeiro o benefício da quinoa. A quinoa tem proteínas vegetais, tá? Fiz uma colinha, como sempre, no caderno de vocês. Tem proteínas vegetais. Repara danos. Fortalece. Tem vitaminas e minerais. Ajuda no crescimento dos cabelos. Evita a quebra. Promove uma película impedindo a desidratação dos fios. Promove o brilho. É humectante. Atrai a umidade do ar para os cabelos. E tudo de bom. Bom para os cabelos que estão porosos. Ele desembaraça. Mantém a cor natural dos fios. Só a quinoa tem todos esses benefícios maravilhosos. Só a quinoa que contém nele. Para vocês verem o tanto que é bom esse creme. Ainda tem o óleo de coco e o baobá. O óleo de coco, como nós já conhecemos, ele nutre, hidrata, traz brilho aos cabelos e repõe a água nos fios. Tudo de bom. O óleo de baobá, como eu já disse, ele é originado da África. Gente, não repara que eu tenho mania de ficar passando, né? Que coisa feia, né? Mas tá bom. O óleo de baobá, vamos lá. Ele é rico em vitamina A, E, F e hidrata os cabelos. Ele também é rico em ácido graxos, ômega. Olha, ele tem o poder humectante, é bom para a pele, lábios ressecado e previne as estrias. Olha que tudo. Tudo isso num creme só. O que vocês acharam? Eu achei maravilhoso, olha o cabelo como tá. Só com ele hoje. Parece que hoje ele secou com o secador, da maneira que eu não gosto. Porque em São Paulo tá friozinho. E eu tive que tá secando ele com o secador. Ele não fica com os cachos tão bonitos. Como ele, quando ele seca naturalmente ao sol. E ó, como ele tá grande, gente. Ó. Tô usando o shampoo que eu ensinei pra vocês. Faz o bomba. Ó. Aí ele encolhe. Olha como tá grande, ó. Se você não sabe do shampoo aí, vou deixar o link aí no bloco de informações pra vocês verem. Como faz, ó. Grandão. E voltando ao do creme. Eu super indico, tá? É um creme profissional, ó. Tá. Ele foi pré-lançado. Aqui atrás tem o grau de curvatura. O divino cachos. O divino cacheados e angulados é de 2A ao 3A. Então, é 3, tá? O divino crespo, que foi o que eu comprei, é o de 3B ao 3C, que é o meu. E o divino crespíssimo, não falei que tinha? Ah. É o do 4A ao 4C. Ó. A tabelinha aqui atrás. Aqui, ó. Tô escondendo eu. Aqui, ó. Então, gente, tem o do 2A ao 3C, que é o divino. Aí embaixo é cacheados e ondulados, tá? Tem o 3B e o 3C, que é esse aqui, o divino crespo. E tem o divino crespíssimo, que é o do 4A ao 4C, tá? Então, olha sempre a tabelinha. Igual o da Salon Line. Olha sempre a tabelinha aqui. Esse aqui é o crespo. Como eu falei pra vocês. O crespo é esse aqui, ó. Entra no 3B ao 3C. O meu cabelo é o 3C. Às vezes ele tá 3B, às vezes ele tá 3C. Ele é místico, é meio doido. Mas, enfim, ele é maravilhoso. Então, gente, essa foi a resenha que eu trouxe pra vocês hoje. E tem um recadinho, ó. Não é inscrito ainda no canal? Gente, se inscreva no canal. Pra vocês obterem notificações. Diretamente quando sai o vídeo. E receber também resenhas e receitinhas bafônicas para os seus cachos. Inscreva-se aí. Deixa o seu like. Que é muito importante pro crescimento do canal, tá bom? Gente, obrigado a todos que me assistem. Obrigada aos meus inscritos. A todos que não estão inscritos no meu canal, mas estão me acompanhando. Eu agradeço de coração. Deus abençoe a todos vocês. E se não fossem vocês, eu não estaria continuando com o canal, certo? Tem sempre alguém pra fazer a gente continuar a seguir em frente, né? Começando de Deus. Então, beijos a todos. Beijos a todos aos grupos que me seguem. Aos meus grupos. O Caxia, menina. O Caxia, galera. Ou a Lisa, não. Mamãe. Beijos a todos. Eu vou ficando por aqui. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado muito da novidade. Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.